Jesus está cortando um laço E está tirando em todo o imbarato Olha aqui, corta, corta Oh, corta o laço E vá tirando o vai E todo o imbarato Corta, corta, corta Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço E vai tirando, enquanto me embaraça Olha aqui, toca, 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 toca O porta nosso, o porta nosso O porta nosso, o porta nosso E vai tirando, vai Enquanto me embaraça, o porta, o porta Chaco, chaco, o porta nosso O porta nosso, o porta nosso Cada povo de matéria A luta Sim, ô Cada hora que tu dá é o diabo que cai Cada hora que tu dá é o diabo que cai Cada hora que tu dá é o diabo que sai Pisa na cabeça da cerne estoy Pisa, pisa, pisa valente Normalizando na cabeça da cerne Pisa, pisa, pisa a morte no ar Sabe a cabeça da cerne Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA